O que é que é? Quero ouvir! Quero nem tenho armas, apenas a música pra ti Estou-me a sentir nua e tenho o mundo a olhar pra mim Então fechei os meus joelhos, tapei o sítio de onde vi Espero que te caia o boca ao chão Que eu estou pronta para a grande festa O balaço com o alímpio anatômico Anacrónico como um ídio amazónico Catatónico nos tempos em Santo António Eu causava o pandemónico como o som da Panasonic Eu não vou ligar em estresse, eu não caio O que é que é essa música de louco? Oque é que é? Ai que é? Amada! Já sabia que era Trais! 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 Tais! Já sabia que era Então diz-me, para que há voltas e voltas-se tu?